O presidente Lula participou hoje de reunião com líderes do governo e de partidos da base aliada na Câmara. Nesse encontro, o colegiado, além de fazer um balanço positivo das matérias aprovadas ao longo do ano, debateu as pautas que são prioritárias até o fim do ano. O ministro Alexandre Padilha disse que o presidente agradeceu o trabalho dos líderes e dos partidos na aprovação de matérias estratégicas. Fizemos o agradecimento da postura desses líderes na agenda de equilíbrio macroeconômico, na votação da reforma tributária, na votação do voto de qualidade do CARF, que muita gente dizia que era impossível ser aprovado, na votação do orçamento, da reorganização do orçamento, nas medidas que garantiram o aumento dos servidores públicos de 9% a seis anos com que tinha esse aumento, os ministros garantiram a reorganização do orçamento para garantir o Bolsa Família, reajuste das bolsas de pesquisa para os pesquisadores, piso da enfermagem. Fizemos o agradecimento sobre o papel que tiveram na recriação dos programas sociais. Todos os programas sociais que precisaram do Congresso, da Câmara dos Deputados, para serem criados, foram recriados. E ainda na conversa com parlamentares, o ministro Alexandre Padilha disse que a prioridade até o fim do ano é garantir a aprovação de medidas que ampliem a arrecadação para garantir maior equilíbrio fiscal. As questões centrais até o final do ano, trazendo como centralidade até o final do ano a aprovação das medidas que garantam esse equilíbrio orçamentário, consolidam o reequilíbrio macroeconômico, em especial as medidas que ampliam a arrecadação e geram justiça tributária, fundamentais. A Câmara já colaborou muito para uma série delas, como o CARF, como a aprovação das medidas de compensação do ICMS, como a taxação dos fundos offshore e fundos exclusivos recentemente, e que temos aí na MP 1195 uma centralidade como medida muito importante de se aprovar até o final do ano. O ministro Fernandade reforçou a importância, foi explicar para os líderes do conteúdo dessa medida e vamos debater isso como tema central nesse momento. Como também estarmos absolutamente preparados na medida em que o Senado avance na votação da reforma tributária, calendário agora no mês de novembro, do Senado, que voltando para a Câmara, que a gente possa aprovar e promulgar o mais rápido possível.